Olá, meu querido irmão e minha irmã, aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para o seu coração, eu vou te mostrar por que Deus muitas vezes não responde as nossas orações e o que nós devemos fazer para que as orações sejam respondidas e para que nós cumpramos a vontade de Deus e ao final nós vamos fazer uma oração poderosa, uma oração de fé, eu tenho certeza, vai ser uma bênção, então eu te peço que antes de começarmos, você já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo. Nós temos formado aqui uma corrente de oração e eu quero muito que você participe e se você já tem sido abençoado, se você tem se sentido mais fortalecido, deixe aqui nos comentários, porque isso vai estimular outras pessoas a acreditarem em Deus e que quererem orar junto com a gente, tá bom? E se você quiser deixar o seu pedido de oração, nós vamos unir juntos aqui a nossa fé, eu tenho certeza, grandes coisas o senhor fará por nós, aleluia. Irmãos, a Bíblia nos encoraja a fazer pedidos a Deus em oração, isso todos nós já sabemos e o próprio Jesus ensinou os seus discípulos a orar com persistência, pois o pai tem prazer em abençoar os seus filhos. Jesus disse em Mateus capítulo sete, que nós que somos maus, que somos pecadores, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagine o pai celestial, o quanto ele nos ama muito mais e o quanto ele quer nos abençoar. Mas todos nós, vamos falar a verdade, né? Todos nós já pedimos coisas que Deus escolheu não nos dar e eu quero te mostrar um dos motivos pelo qual isso acontece, é que geralmente nós pedimos as coisas erradas. Vamos ver o que o escritor bíblico Tiago explica sobre isso. Vocês cobiçam coisas e não as tem, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem, porque não pedem, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Olha isso, irmãos, aqui está dizendo que nós não somos atendidos muitas vezes por causa do pecado que está em nosso coração, a raiva contra o irmão, a vontade de causar contendas, de arrumar confusão, ou então por simplesmente cobiçarmos coisas que não são aquilo que Deus quer pra nós. Então Deus não vai satisfazer os nossos desejos que vão nos levar pra longe dele, até mesmo porque o senhor sabe que a verdadeira felicidade não está nas coisas que a gente pode ter, mas no nosso relacionamento íntimo e constante com ele, amém? Durante muitas vezes nas minhas orações, muitas vezes eu não peço nada, eu simplesmente adoro o senhor, eu glorifico o senhor, eu digo o quanto ele é lindo, o quanto ele é maravilhoso na minha vida, eu agradeço pelas bênçãos que ele já tem me dado, sabe? E isso eu sei que agrada muito o coração de Deus, porque a Bíblia diz que a vontade do senhor é que a gente dê graças em todas as circunstâncias. Ela não diz que nós devemos dar graças por tudo o que acontece de ruim, por tudo o que acontece na nossa vida, não, mas em todas as circunstâncias, mesmo assim, nós temos a escolha de agradecer ao senhor, de ter um coração grato por tudo o que ele já fez na nossa vida e por ele nos sustentar e só pelo fato de estarmos vivos, amém? Mas existe algo muito importante também que nós aprendemos nesse texto que eu acabei de ler pra você, é que ele disse assim ó, vocês não tem porque não pedem e quando pedem não recebem porque vocês pedem pelos motivos errados para gastarem seus prazeres e aqui eu aprendo outra lição, muitas vezes a gente não pede e a gente tem que pedir sim, nós devemos agradecer, mas também devemos pedir a Deus algo que queremos que muitas vezes não é algo espiritual, é uma coisa física, é uma promoção no trabalho, é uma condição de adquirir algum bem, às vezes é um relacionamento amoroso, não importa, Deus, ele é pai e ele deseja nos abençoar, mas ele também conhece o nosso coração melhor do que a gente mesmo, ele sabe o que é melhor pra nós, ele enxerga um futuro que a gente ainda não enxerga e ele sabe quando algo irá tomar o lugar dele no nosso coração ou ocupar o tempo que deveria ser dedicado a ele, então ele não vai fazer nada que ele saiba que é pra nos prejudicar ou que pode nos afastar dele ou ele não vai fazer nada que não seja no tempo dele e é por causa dessas coisas que muita gente acha que Deus é um estraga prazer, sabe? Elas acham que Deus vai frustrar sempre os nossos planos e por isso essas pessoas tem medo de pedir, elas tem medo de orar e isso geralmente acontece nos relacionamentos, quando a gente começa a gostar de alguém, quando a gente se interessa por uma pessoa, muitas vezes a gente não quer orar, porque a gente tem medo de que se a gente orar, Deus vai dizer não, sabe? Isso mostra que muitas vezes nós temos uma visão errada de quem Deus é, porque Deus é pai, Deus é bom e se ele não deixou que algo desse certo lá atrás, é porque não era da vontade dele, não era o melhor, mas nós precisamos ter fé, não podemos perder a nossa esperança e por isso devemos sim apresentar diante do senhor todos os nossos pedidos, tudo aquilo que a gente deseja pra nossa vida, a gente tem que colocar nas mãos de Deus antes, porque Deus é pai, Deus é amoroso e Deus é responsável e ele não quer que a gente seja filhos mimados, mas filhos que o amem acima de todas as coisas que este mundo pode oferecer e que a gente possa ter na nossa vida. Então saiba que se você ainda não recebeu o que você tem pedido, não significa que você nunca irá receber. Algumas coisas Deus vai te dar no futuro, quando você tiver maturidade e condições de desfrutar daquilo. Ou pode ser que Deus está aproveitando esse momento de espera pra moldar o seu caráter e te ajudar a viver em santidade e viver plenamente feliz e satisfeito somente por ter o senhor na sua vida, tá bom? Então meu querido irmão e minha irmã, faça uma avaliação daquilo que você tem pedido, se isso não poderia se tornar um empecilho no seu relacionamento com Deus lá na frente, porque se for o caso, mude o foco da sua oração. Peça o senhor pra te mostrar somente aquilo que for da vontade dele, aquilo que for te fazer crescer espiritualmente e que se algo for te afastar dele, que Deus nem permita que venha no seu caminho. E outra coisa muito importante, verifique se você também tem feito a sua parte, verifique se você tem sido obediente ao senhor, verifique se você está correndo atrás também dos seus objetivos, eu falo isso porque tem muita gente que entrega nas mãos de Deus e fica de braços cruzados. Aí também não adianta ficar pedindo a Deus algo que é nós que devemos fazer, tá bom? Muitas pessoas têm uma visão errada sobre o que é esperar em Deus. Esperar em Deus não é você ficar de braços cruzados olhando pro relógio, não, é você continuar fazendo a vontade de Deus, fazendo tudo que tem que ser feito no seu dia a dia, trabalhando, se relacionando com pessoas, mas ao mesmo tempo dependente do senhor, esperando e confiando que o senhor está agindo em seu favor, amém? Vamos supor que você convidou uma pessoa muito querida, uma pessoa muito especial pra jantar na sua casa. O que que você vai fazer? Você vai ficar no sofá esperando essa pessoa chegar ou você vai arrumar a sua casa, você vai estender uma toalha de mesa, vai colocar uns pratos bonitos, vai acender uma vela, o que que você vai fazer? Você com certeza vai se preparar pra essa pessoa pra chegada dela, não é verdade? E da mesma forma, principalmente falando sobre a área sentimental, nós precisamos estar preparados emocionalmente, espiritualmente, sabe? Porque muita gente, no tempo de solteiro, a pessoa não se prepara, ela não fica se guardando, ela não fica esperando no senhor, mas pelo contrário, essa pessoa não busca amadurecer, não busca ser uma pessoa de Deus, porque se você quiser ter uma pessoa de Deus na sua vida, você em primeiro lugar tem que ser essa pessoa e principalmente essa pessoa não espera com paciência, sabe? Isso faz a diferença, tem muita gente que fica esperando em Deus, mas tá sempre reclamando, está sempre achando que Deus tá atrasando, Deus tá demorando e eu sempre dizia algo quando eu estava solteiro e eu estava esperando no senhor, eu dizia, Deus não está demorando, Deus está caprichando, amém irmãos? Então eu sempre dizia isso principalmente pra quem chegava pra mim e dizia, ah, você vai ficar esperando até quando? Ah, e se Deus não te mandar a pessoa certa, será que você não vai frustrar? E eu dizia, Deus não está demorando, Deus está caprichando, aleluia, eu quero ler com você só mais um versículo que está aqui no Salmo vinte e sete e em seguida nós já vamos orar. Olha o que o salmista disse, apesar disto, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do senhor na terra, espere no senhor, seja forte, coragem, espere no senhor, amém, irmãos? Então, essa é a mensagem de Deus pra você hoje, espere no senhor, confia nele e o mais ele fará. Você ainda vai ver a bondade do senhor na sua vida, mais do que você já tem visto e as pessoas ao seu redor vão perceber e elas vão ver a obra que o senhor fará na sua vida, amém? Feche os seus olhos então e vamos fazer uma oração. Pai, eu me coloco na tua presença nesta noite para te agradecer por mais um dia de vida, te agradecer meu pai pela tua palavra que tem sido o nosso sustento, o nosso alimento, ou meu pai que apesar das lutas, das dificuldades, das decepções, o senhor meu pai é fiel o tempo todo, ou meu Deus, a tua palavra diz que o senhor é bom, que a tua misericórdia e a tua bondade duram para sempre. Senhor, muitas vezes nós duvidamos disso e te pedimos perdão meu pai, porque muitas vezes nós olhamos as circunstâncias, nós olhamos o tempo da espera, o quanto é difícil meu pai viver neste mundo e nós então começamos a acreditar que a benção nunca vai chegar. Senhor, nos ajude meu pai a fazermos a tua vontade, a esperarmos no senhor com paciência, com amor, com dedicação, ou meu pai que o senhor nos livre também das armadilhas deixadas pelo inimigo, porque muitas vezes o inimigo ele vem tentando nos colocar um caminho mais fácil, um caminho mais simples, um atalho, mas que vai nos levar pra perdição, vai nos levar pro pecado e vai atrasar ainda mais os planos de Deus pra nós. Ô senhor, essa pessoa tem passado por lutas que parece que não tem fim e isso tem feito com que ela perca a esperança. Por isso, meu pai, nesta noite, eu peço para que o senhor renove a sua fé, para que o senhor traga o consolo que ela precisa nesse momento tão difícil. Ô meu pai, mostra esse irmão e essa irmã que ele pode confiar no senhor, porque o senhor sempre faz o melhor por nós e que o senhor possa fazer sempre a tua vontade, meu pai. Nós não queremos mais viver da nossa maneira, senhor, nós não queremos agir por impulso, não queremos viver ansiosos e preocupados, mas como diz a tua palavra, devemos entregar tudo nas tuas mãos, senhor, para que a paz de Cristo guarde o nosso coração. Ô senhor, que o senhor nos ajude a viver em santidade, pai, nesse tempo de espera, que o senhor nos ajude, meu pai, a estarmos preparados para recebermos tudo aquilo que o senhor tem planejado pra nós, por isso, molde o nosso caráter, nos ajude a esperar com paciência, seja na vida sentimental, profissional, financeira ou espiritual, supra, senhor, cada uma das nossas necessidades, esse filho e essa filha que estão orando agora, meu pai, está pedindo o socorro do senhor, porque aquilo que para o homem é impossível, tudo é possível para ti, meu pai, e que o senhor nos capacite, é isso que te pedimos hoje, capacite a nossa vida a cumprirmos a tua vontade, a não nos desviarmos do senhor, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Aleluia, como é bom, irmãos, orarmos ao senhor, como é bom entregarmos nas mãos dele todas as nossas preocupações, angústias, medos, decepções, o senhor é aquele que cura, o senhor é aquele que restaura sonhos e eu muitas vezes eu tive que recomeçar. Então, guarde isso que eu vou te dizer, a vida cristã é feita de recomeços e hoje você está recomeçando, mais uma vez, não importa os seus tropeços, não importa quantas vezes você errou, isso não anula as promessas de Deus pra você, isso não diminui o que Deus tem pra sua vida, pelo contrário, Deus, ele quer te restaurar, ele quer mostrar que ele é Deus, que ele é um Deus de graça, um Deus de amor, de perdão e se hoje eu estou te falando tudo isso, é porque eu experimentei a bondade do senhor na minha vida, assim como nós oramos no salmo vinte e sete e eu profetizo isso na sua vida, você vai ver a bondade do senhor dia após dia, amém? Se você gostou dessa oração, não deixe de compartilhar com seus amigos, seus familiares, compartilhe nos grupos de WhatsApp, com quem você tiver contato, fale dessas orações, tem muitas pessoas que precisam ouvir uma palavra, precisa ouvir uma oração, sem falar de religião, falando apenas de Deus, de Jesus, da palavra que nos transforma e que pode mudar a nossa vida, amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe.